Música Assunto muito discutido no primeiro semestre deste ano, a maioridade penal ainda está em debate na Câmara dos Deputados. Nossa equipe acompanhou o início da discussão e os diversos pontos de vista. Confira na matéria. A Constituição Federal de 1988 determina que são penalmente ineputáveis os menores de 18 anos, sujeito às normas da legislação especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069, regula os direitos dos jovens. Dentro dos vários pontos discutidos na lei, o artigo 121 é hoje o que gera mais polêmica nas discussões sobre a redução da maioridade penal. De acordo com o parágrafo 3º, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos para o menor infrator. Porque há um sentimento claro, geral no país inteiro, sobre algo que se chama impunidade. Esse é o sentimento da população quando se trata da Lei nº 8.069,90, mais conhecida como ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Olha, eles pegaram como se fosse o furto de um pacote de biscoito, o furto de uma cesta básica, o furto de um celular, o furto de um carro, um homicídio e um natrocínio. Tudo ficou balizado na mesma lei. Em Minas Gerais, há cerca de 1.930 adolescentes privados de liberdade. Ao ser apreendido o menor infrator elevado para um centro socioeducativo, como explica Bernardino Soares, superintendente de gestão de medidas de provação de liberdade da Subsecretaria de Atendimento, as medidas socioeducativas. O adolescente, quando ele é apreendido pela Polícia Militar, ele é encaminhado para a Polícia Civil, que encaminha esse processo para o Ministério Público e produz uma denúncia ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário analisa essa denúncia e aí decide pelo acautelamento provisório, pela internação, pela semiliberdade ou por medidas em meio aberto e advertência. O sistema socioeducativo, ele possui uma taxa de recuperação que gira em torno de 20%. Essa taxa de recuperação, comparada ao prisional, ela é bem superior. Então, a cada 10 pessoas que entram no sistema socioeducativo, 8 não retornam nem para o sistema socioeducativo e nem vão para o sistema prisional. Já a taxa nacional, a taxa média nacional do sistema penitenciário, é de 70% retornam para a criminalidade. Isso representa que a cada 10 pessoas que entram no sistema prisional, 3 não retornam. Ou seja, o sistema socioeducativo ainda é mais eficiente. Entre as pessoas que executam a medida, há um consenso de que a maioridade penal não é uma solução para a taxa, para a solução do crime. Trabalhar a prevenção, trabalhar, melhorar o sistema socioeducativo, criar mais vagas para o sistema socioeducativo, criar um padrão no sistema nacional de atendimento socioeducativo é muito importante. Para o deputado Sargento Rodrigues, o jovem de 16 anos já está ciente dos próprios atos e das consequências que pode causar. Eu entendo sobre dois aspectos. Primeiro, o menor de 16 anos está rápido a entender o caráter do crime. Isso é fato. Nos dias de hoje, não há o que ser questionado. E qualquer um de nós que fizermos entrevistas com os próprios adolescentes de 16, 17 anos, eles mesmos, a maioria, são favoráveis. Eles mesmos são favoráveis à redução da maioridade. Por quê? Porque eles entendem que eles já reúnem capacidade suficiente para poder entender o caráter do crime. Porque a defesa é essa. Ou então é a defesa. Ah, não, não vou reduzir porque cadeia não conserta ninguém. Certo? Cadeia não é para consertar. Entre os que estão a favor ou contra a maioridade penal, há um consenso de que deve haver uma profunda discussão sobre as modificações a serem feitas no Estatuto da Criança e do Adolescente antes que elas sejam efetivadas. Apesar da gente acreditar que o sistema socioeducativo, ele tenha essa garantia de uma eficiência melhor, que ele consegue tratar esse adolescente, atender esse adolescente com mais qualidade, a gente acredita que aumentar o tempo dele, a discutir o aumento do tempo dele, baseado no que o ECA estabelece, seria uma boa proposta. Então o garoto, ao invés de ficar somente 3 anos, né, acautelado por um latrocínio, por exemplo, que ele pudesse ficar 4, 5 ou 6. Então acho que essa é uma mudança que a gente poderia fazer a princípio no ECA. O edifício Maleta é ponto turístico e cultural da capital e por muito tempo serviu como ambiente de discussões políticas contra a ditadura militar. Saiba mais da história deste edifício. Estamos no coração do centro de Belo Horizonte, no edifício Arcângelo Maleta. Conhecido como ponto de encontro de intelectuais e boêmios, desde 1957, o Maleta abre suas portas para cultura, bares e espaço de expressão artística. Vamos conhecer melhor! Inaugurado no lugar de um antigo hotel, o conjunto Arcângelo Maleta tinha como slogan uma cidade dentro de Belo Horizonte. Hoje, com 88 metros quadrados, apartamentos residenciais e comércio dividem espaço nesse grande edifício que carrega uma história de forte apoio à liberdade de expressão e cultura. Durante a repressão da ditadura, opositores ao regime militar se reuniam no edifício Maleta para discutir futuras ações. José Ronaldo Lima, proprietário da mais antiga livraria do prédio, a Shazam, relembra como era antigamente. Inclusive, na época do governo militar, o pessoal da resistência se encontrava aqui, porque tinham garçons que eram do Partido Comunista, o mais tradicional era o seu Olímpio. Então, quando tinha um grupo reunido, planejando alguma coisa, e chegava algum policial desses policiais do DOPS, infiltrados, ele já vinha dar o toque para o pessoal, aquela coisa toda. Então, durante muitos anos, foi um lugar aqui também de resistência política ao governo militar. Os cebos e livrarias também foram crescendo e tomando conta dos espaços dentro do Maleta. Mas, como Ronaldo ressalta, o público mudou e, consequentemente, a compra de livros está diminuindo. O Maleta era frequentado por intelectuais. Mas, durante, desde que eu frequento aqui, desde 1963, 62 para 63, até fim dos anos 70, o Maleta tinha uma frequência muito grande de intelectuais, artistas em geral. Hoje, o consumidor é alguma pessoa que quer ler para matar o tempo, ou algum estudante que o professor indicou o livro, ou algum outro curioso, ou algum colecionador. Mas, aquele cliente que queria enriquecer conhecimento, que fazia pesquisa, que tinha orgulho de ter uma boa biblioteca, esse cliente já está em extinção. Mas, mesmo com a diversidade no público, artistas e boêmios ainda fazem questão de marcarem presença nos bares e restaurantes. É o caso da dona Jandira, cantora de Maceió, que se encantou com o Maleta, e mesmo depois de não morar mais por lá, frequenta fielmente os espaços do edifício. Escolhi morar aqui no Maleta, porque eu senti que era um reduto, assim, cultural, né? Eu, vindo de fora, precisava de um local para eu ir me adaptando, as pessoas, e foi ótimo, bom demais. Saí por umas circunstâncias, morando em frente, mas vivo mais aqui. Eu tenho muitos amigos do lado de lá, mas tenho muito mais, sou muito mais adaptada aqui ao Maleta do que lá. Então, logicamente, isso me gera uma saudade, e eu não deixo de vir aqui. Todo dia, religiosamente, eu estou aqui. Porque aqui é muito movimentado, a área cultural, esses bares, como a gente fala, porque é uma área, não é, de entretenimento, as pessoas vêm, tem essa parte, tem a outra, é laticínio, se brinca muito, tem muito turista, grupos de teatro, de todas as áreas da cultura, frequentam aqui o Maleta. Indiscutivelmente, toda a área de cultura frequenta aqui. artistas mais jovens buscam resgatar esse clima de cultura, usando as galerias do prédio para apresentar ações e encontros artísticos. Maleta é uma grande mãe loucona. Ela recebe tudo, e todos, o tempo inteiro. Então, aqui você, hoje, consegue ter uma gama muito diversa de profissionais, de arte, dos mais variados segmentos, desde tatuagem, a arquitetura, a arte contemporânea, tudo convivendo em uma harmonia, que não é aquela harmonia cartesiana, é uma harmonia orgânica, de fluxo, em que uma coisa sobrepõe a outra, aqui de dia é uma cara, a noite é outra. Então, é uma forma de ver esse monstro, que é a cidade, condensado em um lugarzinho só. Maleta é um ótimo lugar, aqui tem várias galerias, aqui tem grandes corredores, eu acho que a administração devia reconhecer mais, talvez, e potencializar isso, porque sempre quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente enfrenta muitas dificuldades, e a gente tem que ir remanejando até conseguir. Eu vejo aqui como um espaço riquíssimo, em termos de cultura, e encontros efêmeros mesmo, porque, não se pode dizer que as pessoas que frequentam Maleta, são de uma tribo ou outra, sabe? Não tem muito essa coisa de divisão sistêmica, aqui é um espaço multicultural, a gente tem que ocupar mesmo esses espaços da cidade, dentro das brechas encontradas para essas ocupações e vivências, porque a cidade carece disso. Não podíamos falar do Maleta sem falar na Cantina do Lucas. Tombada como patrimônio cultural, a cantina foi um dos mais importantes pontos de encontro de intelectuais para discutir o cenário político da década de 60. Hoje mantém seu espaço para turistas, artistas e apreciadores de uma boa culinária. O proprietário da cantina relembra a história e a importância de se valorizar ambientes culturais. É um privilégio. Você, a parte da cultura, e tiveram pessoas importantes no depoimento para que a cantina fosse tombada, eu vejo hoje como uma responsabilidade muito grande minha e no futuro as pessoas que vierem, porque nós temos uma visão da cantina, como é na Europa, na Escócia, de lugares de 200, 300, 400 anos. A situação hídrica do Brasil ainda está instável e evitar o desperdício dentro de casa pode ajudar muito a preservar o meio ambiente. Veja algumas dicas que separamos para você ter um consumo consciente na sua casa. A primeira dica para se consumir água de forma consciente dentro de casa é Ao fechar a torneira, certifique-se de que ela não ficou pingando. Ao longo de um ano, essas gotinhas desperdiçadas equivalem a pelo menos 16 mil litros de água limpa e tratada. Dica 2 Um cano furado traz grande desperdício. Um buraquinho de 2 milímetros pode gastar cerca de 96 mil litros em um mês. Feche as torneiras, interrompa o uso e veja se os indicadores do hidrômetro continuam girando. Se sim, procure logo um profissional, porque certamente você está com vazamento em casa. Dica 3 Coloque uma peneirinha na torneira. O nome técnico é aerador. Essa válvula pode ser colocada no bico da torneira. Além de ajudar a economizar, ela dá a sensação de um fluxo mais intenso de água. Dica 4 Para regar suas plantas, a forma mais econômica é usar o regador. Regue o gramado do jardim às 6 horas da manhã ou às 7 horas da noite. Assim, você evitará o excesso de evaporação. Dica 5 Não lave roupa todo dia. O ideal é deixar acumular e ligar a máquina de lavar menos vezes durante a semana. Se você quiser ser ainda mais ecológico, vale colocar um balde vazio perto do chuveiro quando estiver tomando banho. A água coletada pode ser usada para colocar as roupas sujas de molho antes da lavagem. O Revista dessa semana fica por aqui, mas a gente espera a sua participação. Não deixe de conferir e interagir nas redes sociais. No Facebook, Twitter ou Instagram, é só procurar pelo endereço PUC TV Minas. Se você quiser ver essa ou outras edições do Revista, é só acessar a nossa página no link youtube.com barra memória PUC TV. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho